MÚSICA Nem tinha ensaiado música nenhuma, não tinha preparado Vá, caralho, estamos no ar já Nem preparamos música nenhuma Eu nem tinha visto, cara Noite de terça-feira, hoje é dia 27 de junho de 2017 Programa de número? Não sei 1035, cara Babi, pensei que não tivesse perdido nos 1000 Então 1035 programas incomodando, azucrinando E tirando o sossego de você no celular Pessoal que está relaxando exatamente às 8 horas e... Não, e 8 minutos 8 horas e 8 minutos, o programa entrar no ar Agradecer ao nosso amigo aqui, o grande e sensacional apresentador Que nos precedeu aqui Valdir Eisman Valdir Eisman, que às 8h03 ele começa a dar os tchau Isso aí 8h03, ele era pra ter saído às 8h E aí começa a dar os tchau de despedir, papá Depois o Forcolen vem brabo aqui Vem brabo com os olhos regalados aqui Se bem que o Forcolen tem os olhos regalados ao natural, né? Mas vem brabo com os olhos regalados aqui E tem que estar aturado... Mas quem tem que nos aturar hoje é o nosso grande convidado Um sensei, hein? Um sensei, um sensei aqui Oss Oss Sensei ou sensei? Sensei 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 de Karate, é isso? Karate Shotokan tradicional Karate Shotokan O que quer dizer Shotokan? Shotokan, o nosso Karate foi fundado pelo Sensei Funakoshi E Shotokan era o apelido dele Ele era artista Além de ser mestre Karate Ele era um artista E o apelido dele de artista era Shotokan E Kan, escola Então escola de Shotokan Tu não lembra no Karate Kid tinha Cobra Kan? Cobra Kan Que era a escola dos Malabra lá que dava o palmo da Nelassana Pode ser a escola do Shotokan Shotokan Ah, que legal, né? Lembrando que a gente tá ao vivo agora com a Sapiranga Campo Bom, Estância Velha Novo Hamburgo, claro E pra quem tá assistindo essa reprise agora em São Leopoldo Na sexta-feira ou no sábado Um abraço pra galera de São Leopoldo E em breve vamos trazer atrações em São Leopoldo também aqui no programa, né, cara? Nosso convidado aqui, o Ângelo Teixeira Aluno e eterno aluno A gente é, na verdade, né? Sempre aluno Quem estuda artes marciais Quem pratica artes marciais Tá sempre aprendendo, né? Exatamente Sempre evoluindo, né? Até, então, o Ângelo Teixeira veio aqui pra falar um pouco sobre o Karate Karate Shotokan, Karate tradicional Tirar algumas místicas que existem ao redor das artes marciais Ele é um faixa preta, né? Lembrando, né? Ele é um faixa preta Um faixa preta, então Também falando um pouco sobre a experiência Como é que se chega a faixa preta Então, enfim, quem gosta de esporte Quem gosta de Karate Hoje é um programa legal pra gente discutir esse assunto Pablo, nós temos algum convidado no segundo bloco? Vamos fazer o programa inteiro com o Ângelo? O programa é sempre com o Ângelo Lembrando que hoje no programa vale a pena O Canizio, que tá nos bastidores Que pediu pra gente avisar Vai ter a presença da banda The Classic O programa vale a pena Começa às... Jorge No ponto Dez horas Às vinte e duas horas O programa vale a pena Às vinte e duas horas ao vivo E tô também aqui pela TV Olha ali o Salsicha Morto Espichado no chão O Salsicha caiu no chão Tá ali no chão Tá ali no chão Não, lembrando que o Ângelo veio aqui Pra divulgar um evento que vai acontecer No Clube Aliança No dia primeiro agora Que eles estão trazendo, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso Depois a gente fala um pouco sobre o Karate em geral Sim, sim Na verdade a gente veio novamente aqui na TV Na Vale TV Divulgar o encontro que nós teremos no sábado agora No Clube Aliança Com o lançamento do livro Do Sensei Justo Gomes Esse Sensei ele é sete vezes campeão mundial de Karate E... Aí o Isur vai fazer a mão ali pra lá É na nossa Pampa Cat Quer dizer TV Vale TV Cat Caminho ao Essencial Na verdade no português nós traduzimos esse livro E o título ficou Desenvolvimento humano através do Karate Esse livro ele não trata do Karate em si Mas de ensinamentos Que o nosso Sensei nos passa Nos cursos que ele nos dá E esses ensinamentos não são somente para Karatecas Mas também para Para toda a população em geral Esse livro será lançado agora no dia primeiro Às 14 horas Juntamente com uma palestra no Clube Aliança Sensei Justo Gomes Para localizar ele Quem ele é Ele é um argentino Ele é a terceira geração do Karate também Ou seja Só para o pessoal se situar um pouco E ter a noção Quem é o Justo Isur Ele me falou aqui nos bastidores antes Ele é o Justo Gomes Ele é heptacampeão mundial de Karate Coisa que o Japão não tem Exatamente É o maior vencedor de títulos mundiais Hoje dentro do Karate É ele E situando novamente Então Sensei Funakoshi foi quem criou o Karate Deu aula para o Sensei Nishiyama Com o que? Como é que é? Funakoshi Ah, Funatoshi E deu aula para o Sensei Nishiyama Que era No caso é o Sensei Justo Jigoro Kano do Judô Jigoro Kano foi quem convidou O Funakoshi para ir para o Japão E os dois eram amigos Na verdade Tanto é que o Sensei Funakoshi Quando passava Em frente ao Dojo do Kano Ele fazia uma reverência sempre E alguns alunos perguntaram Por que o senhor reza pelo Judô? Dizem Eu não rezo pelo Judô Eu rezo pelo Jigoro Kano Que me trouxe até o Japão E me permitiu Levar o Karate E as outras pessoas E eu tive que Interessante essa história Não sabia que eles tinham Essa relação Então as artes marciais Essas duas artes foram criadas Mais ou menos na mesma época E o Karate que nós Isso nós estamos falando de que? 1800 e alguma coisa? O Sensei Funakoshi Nasceu em 1868 Então nós estamos falando De 1910 Ideias para frente O Karate é mais antigo Que o Judô O Pablo Não Regula Antes disso Não quero associar luta Com briga Exato Mas eu ia fazer uma brincadeira Que antigamente Antes disso era só Mata-cobra Sarrafo Voadora Os caras inventaram um jeito Tapa na orelha Daí eles pensaram Não, vamos arrumar um jeito decente Na verdade não era bem isso Na verdade eram com as espadas Com o armamento Quando foi proibido As espadas lá dos samurais Que surgiu o Karate O Sensei Kano E o Sensei Funakoshi Foi que introduziram A doutrina samurai Dentro do Karate Então esse livro aqui Fala muito da doutrina samurai Também Através dos ensinamentos Pois é Os samurais Eles lutavam Que luta aí? O Kendo Qual? A espada Kendo Isso E o ninja era ninjitsu Ninja é o ninjitsu Na verdade eu não sei muito Pra te dar informação sobre isso Ah, mas o samurai lutava Então, como é que é o nome? Kendo Kendo É uma luta que envolve Uma espada Exatamente Que depois viraram Tiraram as espadas E os Jedi colocaram lá Depois não foi nada a ver Os Jedi tudo a ver Olha aqui ó Parabéns pelos 1035 programas Um abraço Pablo e Sur Do amigo Marcos Ratzenberg Um Marquinhos E botou aqui ó Obrigado, grande abraço Sabe quem é o Marquinhos, né? Sim Leandro Marquinhos Sempre assistindo o programa Se puder mandar um abraço aí Micael Júnior e Jennifer Um abraço pra vocês então Micael, Júnior e Jennifer Obrigado pela audiência E vocês tem um cara aí Um paizão aí Sensacional Muita gente fina Que um dia tem que vir aqui no programa Contar um pouco das aventuras dele Das experiências Show de bola E trazer o bombeiro junto Que apagou o fogo da casa lá O filhotão Ah, é verdade Eu queria que o Ângelo Fizesse uma pequena De repente tem uma pequena demonstração Que eu não sabia disso, cara Pra se chegar Numa faixa preta O que que o cara precisa Que nem no teu caso Tem a faixa preta Primeiro dan Primeiro dan Que é o primeiro nível de faixa preta O que que tu precisou saber Ou fazer Pra chegar nesse nível A gente sabe Eu e o Sur fizemos judô Na nossa infância E a gente sabe Que precisa saber Uma série de golpes Uma série de... Eu lembro que eu tive que decorar Que o Jigoro Kano Morreu de gripe A bordo do navio É o Nagamaru E o Nagamaru E tinha que saber contar até 10 Lembra? Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it Do it, do it, do it, do it, do it E é longe, né? Que legal Mas vamos lá, Elge Desculpa atrapalhar a pergunta Bom, na verdade Existem níveis dentro do Karatê Que são kills Que nós chamamos Começam no décimo kill Que é a faixa branca Que passa pro nono kill Faixa amarela Cada nível É pedido algumas técnicas básicas Relacionadas àquelas faixas Então São cobradas Essas técnicas E o Karatê Ele se divide em Kihon Katar E comitê O que é o Kihon? Kihon são as técnicas Sim Defesa Soco Chute O Katar É a junção dessas técnicas As técnicas colocadas É tipo uma luta imaginária Vamos falar assim Sim, perfeito Que onde eu defendo E ataco um adversário Só que Pode fazer um pedacinho Que pode pra galera O primeiro Katar, por exemplo Que é o Han Chodan Que eu apresento Os cinco primeiros movimentos Aqui pra vocês O Pablo, quando era pequeno Ele fez muito isso Ele ia incomodar a mãe dele Ela dizia Mas vai Katar, Coquinho Sabe tudo de Katar Então é isso O Katar são as combinações As técnicas E depois o comitê em si Que é a luta E ainda pra chegar na luta No Brasil, por exemplo Aqui no Rio Grande do Sul A gente cuida muito Com as crianças Porque eu dou aula pra crianças Nós temos muitas crianças De quatro anos em diante Três anos até A disciplina da arte marcial É muito importante pra vida Na verdade Os pais estão sempre pedindo Até alguns pais nos ligam Oh, sensei Dá uma conversada com fulano Porque tá aprontando E aí a gente sabe Que ele não apronta Então tem uma disciplina Muito grande realmente Dentro do Karatê Vamos fazer um Katai Pra galera ver Ângelo Eu seguro aqui pra ti De repente Primeiro cinco movimentos Do Katai então Cinco movimentos Vamos lá Cinco movimentos do Katai Sensei Ângelo Teixeira Vamos fazer um Katai Vamos fazer um Katai Olha isso aí Jorge A gente vai pro intervalinho No segundo tempo Então o Pablo vai ficar de sparring Vai tomar uma surra aqui Ao vivo Pra vocês verem Então todas as técnicas aplicadas Ele vai pegar esse teu violão Vai dar uma murna Esse teu violão Pra quebrar ele Aplicação da técnica E já tem pedido de música A partir do segundo bloco Vai te preparando aí Então no segundo bloco Eu tomo o velô E o Pablo vai tomar uma sova Já voltamos E o Pablo vai tomar uma sova